Fala meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Hades, sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo. Na última vez a gente fez um vídeo selecionando cada parte mais difícil de cada Dark Souls. Se gostaram bastante daquele vídeo, eu decidi fazer agora escolhendo o chefe mais difícil de cada jogo Souls, abrangendo dentro de Demons até o Elden Ring. Lembrando que esses chefes são opiniões mais minhas, eu sofri mais neles, e isso pode mudar dependendo da pessoa que jogou o game, tá? Então, sem mais enrolação, antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ver comigo para o vídeo. Começando com Demons, eu tinha dois grandes candidatos para a gente colocar aqui. O primeiro seria o Flamelooker, que ele é considerado, na vasta maioria dos vídeos, listas que você vai ver, o chefe mais difícil de Demon's Souls. E sim, de fato, eu acho ele um chefe bem difícil, ele é muito agressivo e te dá pouco espaço para lutar contra ele. Mas, no meu favorito em questão de dificuldade, eu diria que é o Meniter. Eles não são chefes fortes, extremamente poderosos, e quando você tem até uma boa estratégia, você derrota eles com certa facilidade. Mas eu estou falando aqui sempre num primeiro contato, e para mim, esses dois chefes, eles são muito complicados. Primeiro, que é um chefe duplo, então você vai enfrentar dois Meniters quando um está mais fraco. Se você enrolar, você vai enfrentar dois de uma vez. Se você conseguir ser rápido, você consegue até meio que eliminar um antes. E em segundo, é a arena desse boss, né? A arena é um corredor, não tem corrimão, não tem uma segurança no negócio. Quem fez isso não tinha noção básica de segurança ali, maluco. Imagina os pedreiros construíram isso, ninguém usava IPI nesse negócio. Porque aí você pode cair a cada esquiva. Então você meio que tem que ir lá para o canto da arena, onde é um pouco mais seguro, se preocupar com esses bichos que ainda ficam dando aqueles gritinhos que te jogam para longe, principalmente para te fazer cair da arena. Então, para mim, esses daí foram o que eu mais sofri. Eu sofri bem menos no frame look, eu acho que eu caí várias vezes aqui antes de derrotar esse boss. Indo em sequência para o primeiro Dark Souls, o Dark Souls 1, a gente tem uma série de bosses que são difíceis. Mas eu vou no mais clichê de todos. Porque para mim, mesmo sendo o mais clichê dos chefes difíceis de Souls, que é o Smurky Warnstein, eles são os chefes mais difíceis de Dark Souls. Então não tem como. Às vezes eu nem falo muito mais dele em listas de dificuldade, porque já ficou até batido. Mas o que fazer de um chefe que me fez parar de jogar Dark Souls por uma semana? Eu acho que depois disso, nenhum outro chefe me fez acontecer isso. Talvez no Cuphead, em que eu descansei, e no dia seguinte eu derrotei o chefe de primeira. Mas esse aqui eu descansei por alguns dias, não foi só uma virada de dia. Eu joguei numa época em que o Dark Souls meu era 360, e por motivos de Jack Sparrow, na época, eu não tinha conexão online. Então eu joguei isso aqui só com a ajuda do Soler. Então eu não tive nenhuma ajuda externa. O que potencializou a dificuldade desse chefe. Esse chefe é um chefe duplo. O caminho até a arena deles é um pouco chato. Ainda mais se você quer invocar o Soler, né? Tem aqueles gigantes que ficam sempre atrapalhando. Você acaba tomando um golpe ou outro ali, antes de chegar até o Smurky Warnstein. E o chefe diz por si só, né? É um chefe duplo extremamente difícil. E na segunda fase, um deles absorve o outro, tornando essa luta ainda mais potencializada no quesito dificuldades. Então, fácil. É fácil escolher. Outro pra mim que eu achei até um pouco fácil de escolher, Dark Souls 2. Embora a gente tenha o Dragãozão, que eu acho bem difícil. Lutz Island, que é outro chefe bem complicado. E também um chefe que eu fico às vezes alternando. Às vezes eu acho ele mais difícil. Aí quando eu jogo de novo, eu acho o outro, que seria o Ceralone. Mas o Ceralone é a questão de dificuldade pra mim. Mas o caminho até ele... Tá. Esse chefe também. Enfim. O chefe mais difícil pra mim, que eu vou colocar aqui, é o Flameluker. Porque eu falei que o caminho até o Ceralone é difícil. Até o Flameluker também é. Você precisa sempre derrotar os inimigos que estão no caminho. Você não consegue correr. O Ceralone você ainda consegue correr. Mas ao mesmo tempo você não consegue correr. Enfim. Ele é muito complicado. Porque ele além de dar um dano extremamente poderoso e destruidor. Ele se divide em dois no meio da batalha. E os dois tem exatamente o mesmo poderio. O mesmo golpe. As mesmas magias. E eles... Assim. Eles atacam do mesmo jeito. Eles não dão pausa. Né? Você vê. Ah, esse aqui vai dar um ataque. Enquanto o outro fica mais recuado. Não. Os dois tem o mesmo nível de agressividade. Então quando você tá se concentrado tentando bater em um. Tá vindo um raio laser atrás de você do outro. O que deixa essa luta extremamente frustrante. E né? Você não pode nem correr no caminho até ela. Você tem que derrotar os inimigos. Pra sempre abrir o mesmo caminho. É pior que o Ceralone pra mim. Se não tivéssemos a DLC de Dark Souls 3 lançada. Com certeza. O Nameless King ocuparia este pódio. Mas depois que chegou o bendito do dragãozinho Midir. Esse pódio foi tomado. O Midir vai além da dificuldade em si. Do boss de ter uma alta defesa e tal. É que a luta às vezes é até um pouco cansativa. Por causa do tamanho da arena desse boss. Às vezes a gente reclama de arenas muito pequenas. Como o caso do Capra Demon. Aqui no caso a arena é grande demais. E atrapalha a luta. Isso porque quase todos os chefes Souls. Eles tem aqueles momentos que eles atacam. Às vezes faz um combo e tal. E eles param pra descansar. E aí você consegue dar uns ataques ou outros. Antes do próximo ataque. O problema do Midir é justamente esse. Porque por ele fazer isso. O momento que ele para pra descansar. É lá no canto da arena meu amigo. Quando tu corre até ele. Ele já tá baforando fogo na sua fuça. E aí começa o ciclo todo de novo. É um chefe que tem muita vida. Consequentemente muita defesa. E isso torna a luta ainda mais complicada contra ele. Tendo que abordar. E tentar diversas artimanhas. Para lutar contra esse desgramado. Desse belo dragão. Mas que meu Deus. Que boss fightzinha difícil. Difícil. Bloodborne. Muitos ali acho que colocariam. Talvez o Orphan de Cois. Sim. Bem difícil. O bizarro é que o Cois. Ele nunca me impactou tanto a primeira vez. Quanto alguns outros chefes. Pelo fato de que eu derrotei o Cois. Acho que foi de primeira ou de segunda vez. Alguma coisa assim. Sem ajuda nenhuma. Foi muito rápido. Acho que eu dei sorte no RNG. Porque as outras vezes que eu enfrentei o Cois. Eu sofri bastante. Mas. Um que eu sofri. E sofri muito. 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 Até derrotar. Foi a amígdala dos cálices amaldiçoado. Meu amigo. Se tu enfrenta esse chefe. Sem olhar. Nenhuma dicasinha. É tristeza. Primeiro que a gente tem os cálices do Bloodborne. E esse cálice amaldiçoado. Ele corta o seu HP. Ele deixa o HP pequenininho. Por mais que você tenha um HP grande. Justamente porque ele é amaldiçoado. Aí você vai enfrentar a amígdala. Que tem uma ótima defesa. É um chefe que causa bastante dano. E tem alguns pontos fracos. Um tanto específicos. E chatos de acertar. Esse boss te destrói. E aí. A amígdala tem um pulo. Que ela pula. E cai em cima do jogador. E aquilo meu amigo. É hit kill. Tem uma estratégia. Que é mais ou menos. Quando ela pular. Você ficar exatamente no mesmo lugar. E isso vai fazer ela não esvagar a sua cabeça. Mas. Na primeira vez que eu enfrentei. Eu não tinha a mínima ideia disso. Eu corria. Desviava. Pulava. Às vezes eu dava sorte. De conseguir esquivar. Outras ela me esmagava. Dando hit kill. E dava muito estresse. Esse chefe. Me deu boas e boas. E boas tentativas. Até eu finalmente destruí-lo. Demorou meu amigo. Que canseira. Sequeiro. Temos dois que ocupam o pódio. Mas como só um pode vencer. Eu tenho meu escolhido. O que eu colocaria. Talvez. Seria o demônio do rancor. Esse boss. Ele é muito difícil. A arena dele. Inclusive. Também. É bem grande. Ele não para. É pra lá e pra cá. E por ele ser uma fera. Eu acho que é até um pouco mais complicado. Às vezes. Da gente defender. De alguns ataques. Fica mais confuso. Do que quando a gente enfrenta. Um inimigo humano. Mas não tem pra ninguém. Né cara. O último boss. Do finalzão. Lá completo. Do jogo. O Ishi. E o Genichiro. Cara. Um chefe de três fases. Uma luta extremamente exaustiva. No quesito. Dificuldade. Você fica com o cérebro. Assim. Cansado. Sabe quando você faz uma prova do Enem. É quase isso. O cérebro cansa. Mas é que seus dedos cansam. Ao mesmo tempo. Porque tu tá lá. Tentando. Tentando. E tentando. E o chefezinho desgramado. Você vai enfrentar. Ele. Ele vai ter três formas. E as formas vão ficando difíceis. A última forma. Tem aquele raio. Que nem sempre. Tu consegue pular. E capturar o raio. Usando a sua katana. E você toma o golpe do raio. É uma frustração. Você chega. Na última fase. Já sem quase cura nenhuma. É um sofrimento. Ô chefezinho desgramado. É digno de um chefe final mesmo. Os caras realmente. Colocar no esforço. Pra deixar ele desgracento da vida. Merece. Merece. Tá aí. Como o chefe mais difícil de Sekiro. E é o The Ring. E eu acho que a gente não tem muita discussão. Por enquanto. Enquanto a gente não tem uma DLC. Que talvez os caras vão lá. E façam uma coisa pior ainda. É a Malenia. Com folga. Sim. Teve outros chefes que deram algumas dificuldades. Mas. Nenhuma. Foi a Malenia bicho. Né. Os caras colocaram uma chefe extremamente forte. Agressiva. Que causa muito dano. Com golpes daquelas danças dela. Da pétala. Que causa muito dano. E é muito complicado de desviar. Cara. Mesmo que você manje ali. As vezes você vendo o guia. Ainda é complicado de desviar. E ainda cura. Ela se cura. E se cura. E se cura. Um combo dela pode reverter a luta. As vezes você está quase derrotando. E ela simplesmente vira o negócio. Enchendo muito da vida. Então o cara colocou todas as principais coisas nela. E ainda dá uma espécie de envenenamento. Podridão no jogador. Juntou tudo. Tudo. Só faltava a arena dela ser um pântano. Que a gente não conseguisse andar. Acho que só isso aí que faltou. Nem vou dar ideia. Mas. É a pior. Pior chefe. De Elder Ring. E uma das piores chefes mais difíceis. De todos os jogos solos. E é isso aí. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no papo. Até a próxima. E tchau.